Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou o Felipe Barbosa, vocês já me conhecem, já estão vendo aqui a maratona de vídeos de American Horror Story E se você gosta de séries em geral, você deve conhecer esse cara aqui, o Eric do Maratonei, se apresente aí pro pessoal Olá pessoal, tudo bom com você? Eu sou o Eric Alub do canal Maratonei, como é que vocês estão? Hoje a gente veio aqui falar de uma das minhas séries preferidas, só que infelizmente eu não falo muito dela lá, mas achei um espacinho aqui Eu trouxe o Eric pra cá, eu e o Eric acabamos nos conhecendo por American Horror Story primeiro Antes de nos conhecer por contatos que tínhamos amigos em comum Um fã mesmo, comentando e discutindo teoria de Apocalipse Exatamente, e eu descobri que o Eric tem uma coisa que vocês também tem, gente, então vocês vão se identificar muito com ele aqui hoje Porque o Eric tem uma paixão pelas bruxas de American Horror Story Gente, a Coven pra mim é a temporada suprema, assim ó, nada chega lá Gente, a gente vai relembrar tudo que aconteceu em Coven então hoje, vamos relembrar os melhores momentos na nossa opinião Vamos relembrar como nós conhecemos a temporada, o que a gente sentiu na época, né, então vai ter muita nostalgia aqui hoje Um minuto aí pessoal, que nós usamos o feitiço de volta no tempo da Melo E estamos aqui diretamente do futuro Paramos no Apocalipse Exatamente, pra dar um aviso muito importante pra vocês Eu representando o Toca Voador e o Eric representando a Maratona E nós estaremos na Horror Expo pra encontrar vocês, fãs de American Horror Story Pra quem não sabe, Horror Expo vai ser um evento que vai reunir todos os fãs e criadores de conteúdo E artistas internacionais do nicho aí do terror e horror Que vai acontecer aqui em São Paulo no final de outubro Nós vamos estar sorteando um par de ingressos pros três dias de evento Se você quer participar desse sorteio, então você vai ter aqui o link na descrição E você confere as regras pra participar Eu acho que vale muito a pena, corre lá pra participar Isso aí gente, agora corre lá e bora falar de Colva Vamos dar uma reanudada então do que aconteceu em Colva Caso você não tenha assistido Colva, a gente vai falar tudo com spoilers Vocês estão avisados, beleza? Colva começa quando a gente vê logo de cara uma cena de sexo mesmo Porque a Zoe tá lá toda viúva negra, não é mesmo? Não é literalmente o poder dela E aí do nada a gente é introduzido ela levada pra uma espécie de casa sobrenatural A princípio, a gente fica meio... O que tá acontecendo aqui? Até que a gente começa a ser introduzido as bruxas Isso aí, a Hogwarts New Orleans ali, né? No primeiro episódio o Iron Man já começa com a cena de sexo da Zoe Pra mostrar tipo assim, ó Ó, isso aqui não é Sabrina Sabrina que eu digo não é a Sabrina de hoje em dia, gente Na época Sabrina de hoje em dia não existia A Sabrina original, né? O conceito de bruxinha adolescente De bruxinha adolescente Que não é Sabrina, que as bruxas fazem sexo e matam os caras Uma coisa muito massa que eu acho é que assim que a gente é apresentado a academia da Miss Robachox ali A gente tem muitos conceitos na série que eu acho legais Primeiro com os clãs diferentes das bruxas Das bruxas de Salem e das bruxas voodoo Sim, sim Qual você gostava mais? Ai, gente, desculpa Eu sempre gostei mais da de Salem Mesmo porque elas sempre foram aquela coisa mais high school, sabe? Eu tenho aquela coisa por coisa adolescente Então se fosse ter a high school Eu imaginava, tipo, a Madison chegando assim no colégio Fazendo a telecinese dela, abrindo os armados e tudo, sabe? Meio Carrie estranha Aham Então, desculpa, mas eu sou mais de Salem Sim, eu na verdade sempre achei que se as duas estivessem juntas, sabe? Seria muito mais legal Seria muito massa Uma coisa que eu sinto falta no final de Coven Tá, tô falando no final, já tô É porque tem a ver com isso Vamos lá, tu não vai saber a história, né? É porque tem a ver com isso Uma coisa que eu sentia muita falta É que no final, quando a Cordea virou Suprema e tudo mais E decidiu revelar tudo E decidiu dar uma nova repaginada na história das bruxas Eu esperava que ela tentasse juntar os dois clãs, sabe? Colocar todo mundo na academia Tá que muitas das bruxas da Mariellevaux tinham morrido Mas eu acho que podia ter tido uma união, assim, sabe? Como juntar todo mundo numa academia só Eu acho que, inclusive, ela podia ter usado a Queen Como a chave pra ter essa união Seria incrível, seria sensacional Se a gente tivesse do nada, assim, aquela mesma cena que entram várias bruxas novas Essas bruxas incluírem as bruxas voodoo Seria incrível Já que você mencionou a Queen, já vamos pra segunda parte aqui A gente já relembrou a base da história Vamos falar dos personagens Quais personagens? Porque essas, eu acho que... Eu acho não Colvan, na minha opinião, eu sempre falo isso aqui no canal Não é a minha temporada predileta Só que eu nunca neguei que é a temporada que tem os personagens mais icônicos Tanto é que sempre que o Iron Man precisa de Ibope numa temporada Ele traz uma bruxa de volta Exatamente, é claro As bruxas são sensacionais Os melhores personagens E pra mim, assim, a melhor bruxa de todas sempre vai ser a Madison A Madison Não tem jeito Quando ela volta lá e fala Você tá com a surpresa bitch Surpresa bitch Não, aquilo pra mim é perfeito Só que não é só ela Eu gosto muito da Queen Eu gosto muito da Queen, Eric Eu acho ela incrível Aquelas cenas que ela fica dando aquelas patadas na Madison também Sim, é muito bom A briga das duas, eu acho incrível Se pegassem a Madison e a Queen Dava pra fazer uma série com elas Sabe? Um spin-off das duas saindo, sei lá, pela estrada Um super network com as duas, sabe? Eu acho que qualquer sonho de um fã de American Horror Story que gosta de Colvan É o Ryan Murphy pegar a história de Colvan e fazer uma série Eu não sei A gente já tá lançando tanta série nova Tipo, que eu não sei por que ele não fez isso Por que exatamente Ele sabe que ele tem essas bruxas nas mãos Ia ter um mega sucesso Todo mundo, até quem não é fã de American Horror Story, ia gostar Ia curtir Tipo, fã que gosta de Riverdale, fã que gosta de The Vampire Darkest Fã que gosta de Sabrina Ele ia pegar muito público adolescente, que gosta de sobrenatural Com os personagens icônicos que ele já tem Não tinha erro, não entendo por que isso acontece Embora eu também não entenda Eu acho que um dos principais motivos pode ser a dificuldade dele de reunir o elenco Ele sempre tem essa dificuldade nas temporadas, né? Mas assim, sonho aí, quem sabe Mas ele podia pegar, tipo, dois personagens e desenvolver Porque o universo é maior A gente sabe que tem bruxa espalhada no mundo inteiro aí Com certeza Não precisa ficar fechado ali em New Orleans Ai, gente, eu queria, queria muito Tem uma personagem que eu não vou falar muito dela Porque no vídeo sobre Apocalipse que vamos ter aqui no canal Eu vou desenvolver mais Porque eu gostei mais dela em Apocalipse do que Coven Mas em Coven eu já amava ela, que é a Myrtle Que pra mim, ela sempre teve frases muito icônicas E eu senti muito quando ela morreu pela segunda vez Lá na temporada Coven Porque na primeira morte, onde a Fiona bolou tudo aqui Hoje eu fiquei bem mal Na segunda, tipo assim, quando ela se entregou e falou Me mata E eu falei, gente, por que? Ela não pode morrer Um personagem que aparece pouco Tanto em Apocalipse quanto em Coven Mas que em Coven eu gosto demais dele É o Papa Legba Eu gosto muito das cenas em que ele aparece De toda a mitologia que ele traz Eu reconheço, eu falei isso em outro vídeo Que existem alguns problemas na mitologia dele Porque o Papa Legba Ele é uma entidade Principalmente da cultura do Haiti Ele distorce bastante tudo o que ele significa pra eles Eu vi na série Com o negócio dele pedir a alma das pessoas e tudo mais Só que ainda assim, gente O Papa Legba da série é muito bom, sabe? Fãs, me mandem um Pop Funko Empresas Mandem links, um Pop Funko Existe um Pop Funko no Papa Legba Vou te pedir comprar e eu não acho aqui no Brasil Vou te falar, Vila, que eu tô tentando achar um Funko da Cordilha Até hoje, eu não acho Acho que é uma edição meio antiga, né? Você não acha mais Eu tô louco atrás de um desse Manda ele pra gente Manda um pro Eric e um pra mim Cordilha e manda um no Tapo Legba, por favor E personagens que você não gosta, Eric? Ó, agora a gente entrou num ponto interessante aqui A gente pode começar a ter xingado a qualquer momento Mas eu não vou esconder o meu ódio pela Zoe Ah, muito obrigado Porque eu tenho ódio pela Zoe e pelo romance dela com o Caio Eu acho que tanto que não é necessário A gente pode deixar o Caio morto na temporada Que ele não acrescentou nada Eu sei que tem muita gente que gosta do Ivan Peters Gente, mas é o pior personagem do Ivan Peters Mas eu acho que o personagem dele naquela temporada Não era bom Não precisava Pra ser bem sincero Não era necessário Eu gosto muito dos personagens da Violet e do Tate Lá de Murder House Sim Só que uma coisa que eu sempre bati muito na tecla Nos dois canais Foi falando que as pessoas têm que entender Principalmente os jovens Que o relacionamento da Violet com o Tate É muito problemático, gente Que você pode até curtir Mas não deve apoiar E aqui em Coven Ele tenta fazer de novo O relacionamento entre eles Tanto que A Thaisa Farmiga e o Ivan Peters Em questão de aparência Estão muito iguais A Violet e o Tate Ele não muda quase nada E é o mesmo lance É o mesmo estilo de personagem E ele é novamente uma criatura sobrenatural Que ela vai ter problemas Em se relacionar com ele Eu não vou mentir Que eu acho que os dois Em cena atuando juntos Eles têm uma química boa Eu não sei explicar Isso bem Os dois combinam muito bem Eu acho que foi por isso Que na primeira temporada O relacionamento deles é tão incrível Exato Só que A forma que o Ryan Murphy Desenvolveu os dois Na terceira temporada Bom, está dispensado Não era necessário Ele podia ter feito Uma outra temporada Se quisesse focar nos dois Aí sim seria incrível Mas aproveitar uma temporada Num em andamento Com um arco Que foi praticamente surrado Do jeito que elas ressuscitam ele lá Vamos ser bem sinceros Antes da gente ir para o próximo ponto Só uma menção honrosa Que a Marie levou Porque a Angela Best Você está atuando Gente, aquela mulher é incrível Você sabia que a Angela Best Ela tem 60 anos? A atriz que faz a Marie levou O quê? Ela tem 60 anos Produtos de boni real Produtos de boni real Produtos de boni real Madison voltando Madison voltando Acho que virou meme Também Não tem nem como Não ser uma das cenas marcantes Ela não é a minha melhor cena Para a temporada Sabe qual é? Qual é? Quando está a Queen e a Madison No jantar Aí a Queen mete o garfo O garfo Nossa! Essa é muito boa! É incrível aquela cena Eu amo todas as cenas Em que a Queen usa o poder dela Eu acho o poder dela A coisa mais original de Coven É inteligente Além de se relacionar bastante Com aquela coisa da cultura Com certeza Eu também curto muito Os flashbacks da Fiona mais jovem Eu gosto da história dela Tipo assim Aquela interação que ela tem Com a Antiga Suprema Eu acho muito bom Aquele diálogo Eu acho que é uma das melhores coisas Daquela temporada A Fiona é uma proximidade Que a gente ama odiar É tipo isso, sabe? Ah, eu só amo Você só ama E gente Gente, uma cena que eu acho muito icônica É quando a Myrtle se vinga Do conselho Que decidiu a morte dela Que ela paralisa eles no jantar Ela pega uma colher Que ela usava Para catar uns pedacinhos Umas bolinhas de melão E ela arranca o olho De cada um deles Gente do céu E depois ela usa os olhos Para devolver a visão da cordilha Acho que eu me apaixonei Pela Myrtle Naquela cena Difícil um pouquinho de assistir Mas Uma cena icônica É que a Myrtle Acho que ela era Uma das bruxas mais poderosas Ali E depois a Fiona Sim Até mesmo Eu não sei Eu acho que a Myrtle Se bobeando Era mais forte Que a Cordilha Que a Cordilha Porque ela fez mais coisa poderosa Do que a Cordilha Sim, sim A Suprema Coven não é uma temporada Que tem um pós-tuit tão grandioso Quanto as outras temporadas Sempre tiveram O grande pós-tuit da temporada É o final mesmo É descobrir que a Cordilha É a Suprema Porque ninguém esperava Eu acho que eu Quando assisti a minha maior aposta Sempre fui a Madison Porque pelo decorrer Eu sempre vi ela com mais poderes Ela com mais poderes Fazia muito sentido Ela ser a Suprema Como a gente sabia já Que o Iron Man Gosta de tentar fazer Essas coisas inesperadas Eu comecei a desconfiar Que fosse a Cordilha No momento em que chegou Ali no episódio 9 Mais ou menos E em todos os episódios Da temporada Em algum momento Alguém falou pra um dos personagens Diz assim Eu acho que você é a Suprema Falaram pra Queen Falaram pra Zoe Pra Madison Só não falaram pra Cordilha Falei assim Gente Essa coitada Esquecida no churrasco Ela vai ser a Suprema Mas gente Como é que ninguém adivinha Que era a Cordilha A mulher ficava mexendo Nas plantas A temporada inteira Como é que você vai achar Que ela era a Suprema Meu Deus Por mais que eu ache Que a Cordilha podia ser Melhor trabalhada Mais aproveitada Eu gosto Dela ser a Suprema No final Não sei O que você acha Ela era a personagem Mais sensata Mais sensata Isso não dá pra negar Imagina a Madison Com a Suprema Seria uma nova Fiona Ela sendo a Suprema Foi mesmo um final feliz Pra série Foi Teoricamente Porque era a pessoa Que realmente Trazeu bem O que eu curto Dela ser a Suprema É que fecha muito bem O arco de desenvolvimento Da personagem da Fiona Sabe Porque eu gosto muito Da cena dela Morrendo nos graços dela Acho muito bom A atuação da Jessica Gente A Jessica A gente com a Sarah Paul São as duas atuando juntas Não tem pra ninguém Então eu acho Eu gosto bastante Do final de Colgan Eu gosto bastante Da cena final Dela trazendo as meninas Dela revelando na TV Eu sempre quis ver Uma série Acho que era Uma deseja de infância Uma série ou filme Que retratasse isso Bruxas que viviam em segredo Igual tipo Harry Potter tem um mundo Bruxo aí em segredo Mas uma série Que de repente Mostrasse como seria Se ela se revelasse em que o mundo Se todo mundo soubesse Que bruxas existem E eu acho tão massa Porque tipo Lá em hotel Eu não sei se você chegou a assistir Porque senão Não terminou Eu sei que a Queen aparece Isso A Queen aparece Quando ela aparece O pessoal lá comenta Ah ela é uma das bruxas Que agora existe lá em New Orleans Tipo As pessoas sabem que bruxas existem Tá tudo bem Sabe Eu acho isso bem massa No universo do Ryan No universo do Ryan Todo mundo gritando Tava todo mundo queimando as pessoas É isso aí Eu achava que a Zoe Ia ser suprema Porque eu achei que ela De alguma forma Era meio que a protagonista Eu achei que a Zoe Ela era munga Mas ela era uma protagonista Querendo ou não É que começou já com ela Então você meio que Já foi apresentado Para a temporada com ela Isso é uma coisa Do ponto de vista dela Isso é uma coisa que eu gosto Porque assim Muitas coisas em Covent São um pouquinho clichês Né Por ser uma série adolescente Então quando você assiste O primeiro e o segundo episódios Você vê o início da série E pensa que você já sabe o final Quando você vê o comecinho Ali você pensa Não, essa Zoe é importante Aqui no começo Porque ela vai ser a suprema Tanto que eu acho Que a personagem da Zoe Fica desinteressante depois Exatamente porque Não tem nada sobre ela Porque no começo Quando ela é levada Lá para a academia Parece que ela é mais poderosa Que as outras Que ela tem algum mistério E depois não tem nada Ela só ia ter um romance Com o Vampire de novo No final aqui A gente sempre fala Em qual lugar do ranking Nós colocaríamos a temporada O Eric Não tem nenhuma surpresa Qual lugar do ranking Você coloca? Como? Sexto? Quinto? Pode ser o primeiro mesmo Pode ser o primeiro mesmo Gente Ó O Colman É uma temporada Que eu curto muito Mas ela está no quinto lugar No meu ranking Sim Então vai embora Tchau Mas na verdade Mas na verdade No meu ranking De oito temporadas As temporadas Que eu falo assim Que eu não gosto São só as três últimas As cinco primeiras Eu gosto bastante Eu tenho muita dificuldade De colocar elas Nos locais certos Mas só uma dúvida assim Que eu Só para não ficar muito pior Do que já está a situação aqui para você Me diz que Apocalipse Não está na frente de Cuba Não, não está Não está Apocalipse é a vinha sétima Por favor Era o mínimo Não, sem problema Mas gente Eu gosto muito das personagens Essas personagens precisavam ser mais exploradas Gente, é isso aí Então corram lá no canal do Eric Para assistir o nosso vídeo lá E ver os outros vídeos dele também O canal do Eric é muito bom Se você gosta de Lúcifer Grey's Anatomy Séries em geral Você vai gostar Você vai se identificar bastante É isso aí, gente Gente, eu vou deixar aqui As redes sociais Tanto as minhas Quantas do Eric Para vocês seguirem os dois Por favor Lá no Instagram Deixem aí nos comentários As suas considerações Sobre Cover É isso aí Um beijo E tchau